A Lei Maria da Penha completou 16 anos neste domingo e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou a campanha nacional Agosto Lilás de conscientização para o fim da violência contra a mulher. Vamos a São Paulo conversar com a repórter Érica Pinheiro que tem os detalhes desse assunto pra gente. Érica, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. É isso mesmo. O objetivo da campanha é promover a divulgação dos canais de denúncias e ações contra, por fim, a violência contra as mulheres. Por isso, o tema da campanha Agosto Lilás deste ano alerta para o seguinte. A cada minuto, oito mulheres são vítimas de violência no Brasil. Não se omita. Denuncie. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher em todo o país. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Renata, produziu inclusive um vídeo para ser divulgado tanto na internet como na TV aberta. A veiculação desse vídeo vai se concentrar nos estados com maior número de violência contra a mulher, maior número de feminicídios, segundo dados do Fórum Brasileiro de Violência Pública. São eles Tocantins, Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Acre. Lembrando, Renata, que a Lei Maria da Penha completou 16 anos e é um grande marco no enfrentamento à violência contra a mulher. O Ligue 180, como eu disse, é o principal canal de denúncias de violências, com atendimento 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. Eu volto com você, hein, no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Érica.